A exposição Better Must Come, em português, melhor há de vir, da artista Marianne Keating. É uma exposição que reúne um conjunto de filmes onde a artista articula problemáticas relacionadas com a Irlanda e as Caraíbas, tanto do ponto de vista da história colonial como da história na atualidade. A minha pesquisa começou em Jamaica em 2013. Então, eu recebi uma residência em Jamaica, e foi durante o tempo que estava lá, pesquisando um projeto diferente, que eu comecei a perceber os nomes irisais dentro do Jamaica, e o uso de palavras como cansy, que significa jumper, em Patwa. Eu não entendi onde a conexão iris-jamaica veio, porque eu nunca ouvi ouviu, mas em Jamaica, eu encontrei que a maioria dos jamaicos eram conhecidos dos irisais. Então, a minha pesquisa começou a pegar essas linhas, e começou a desenhar de volta, de Jamaica, as conexões com Irlanda. E isso me levou a pesquisar os laboradores de iris-indenturado, dos laboradores que went to Jamaica in the 1830s, e tracking their migrations to Jamaica. Mariana Keating! Mariana Keating! Mariana Keating! Mariana Keating! Alemã Keating! I'm an Irish artist researcher based in London. This is my exhibition Space видео. Business phi lavasse! Obrigado.